Bom, Sr. Klaus, hoje pegaremos os ratinhos! Ratinhos, fi! A família dos ratos, né? A família dos ratos. E temos surpresas. Por que temos surpresas? Porque temos um pokémon surpresa. Ah, temos pokémon surpresa no final do vídeo? Pokémon surpresa no final do vídeo. Entendi, fechou então. Mas, então, para pegarmos os ratinhos, precisaremos do quê? Ó, se eu não me engano, eles spawnam por isso mesmo. Ou seja, a gente pode estar andando aqui e em algum lugar temos ratasana. Ah! É, eu acho que essa parte é de boa. É só a gente ter uma sorte dele aparecer mesmo. Ó, só confirmando, o nome dele é o quê? É Tandemouse, né? É Tandemouse. Ou Tannismouses. Isso mesmo, o Tannismalys. O Tannismalys. O Tannismalys, ele spawna... Ah, ele spawna, na verdade, em panice e em qualquer floresta. Eles são de boinha de aparecer. Ah, entendeu. Sabe o que eu queria muito, que eu ainda não fiz até hoje? Diga. Eu queria corante, né? Pra pintar a sua mochila? Eu queria corante pra pintar a minha mochilinha. Pô. Branco. Sim, tá aqui na frente. Esse daí é cinza. Esse aqui? É cinza. Azul e light gray? É. Ai, é uma gola... É um light gray. Também é. Que isso? Não tem flor branca? Caraca, não. Que isso, pô? Cadê as flores que dão corante branco? Será que ali tem? Eu tô vendo umas florzinhas. Ah, é uma lily do valley. Lili do valley? É, lily do valley. Como que é uma lily do valley? Tipo, tipo, uma orquidinha. Ó, tem uma ride aqui. Uma rides, rides, rounds. Olha, tem a apricórnia amarela. Nossa, porque a gente nem pegou a apricórnia até agora. Por sinal, a gente tá sem pokébola. Você tem pokébola? Eu tenho algumas, porque na cidade que a gente foi lá, eu peguei. Ah, não. Então tá show. Então tá show. Com quatro ultra balls, três... Não, falei errado. Tô com três ultra balls e quatro... É... Não, não, tava certo. Era quatro ultra balls mesmo e três gritty balls. Ah, não. Então suave. O bom também é que mesmo aqui de noite, o bichinho spawn a qualquer momento. Ele spawn a qualquer momento mesmo? Até de noite? É de dia, de noite. É, filha. Ele é de bonha. Oh, glória. Ó, e aqui tem a apricórnia também branca. É. E aqui, ó, tem uns ratinhos tantos maus. É esse mesmo, filha. Eu tô procurando aqui agora como que evolui ele, mano. Ah, você tá vendo aí como ele evoluiu? Sim. Ele tem uma cara que ele tem assim... Tá, ele precisa evoluir no nível 25 e tem que... E ele só vai evoluir a partir do nível 25 se for numa batalha. Não pode ser com, sei lá, Curry, eu acho. Peguei, peguei. Nossa, sério? É, pelo que eu entendi, sim. Pera, então... Então, calma. Se eu der Curry pra ele... Não, a gente pode evoluir ele com o Curry até o 24, só que daí depois ele vai precisar de batalha. Ah, entendi. Eu tenho alguns, entendeu? Eu tenho o Curryzinho aqui. Dá uns Curry pra ele. Eu tô procurando aqui também qual que é a melhor Nature, mas calma aí, vamos tentar capturar o certinho. Tá. O melhor, ele precisa vir com a habilidade Technician e com a Nature Adamant. Ah, esse daqui veio com a Nature Series e a Ability Pickup. Ele faz Pickup. Ele faz Pickup. Ele faz Pickup. Não tinha mais um rato por aqui, não? Achei, achei, achei. Mais um rato aí? Achei. Nossa, tá perto dos gatos, coitado. Até a gente ter o rato certinho aqui. Ele tá perto dos gatos? Ele tá perto dos gatos? Tá. Pô, não tem certo? Tá vendo aquele poço ali na frente? Ai, calma. Boa. Boa, foi. Olha, tem um negocinho ali, ó. É, tá vendo esse poço aí? Que poço? Aqui, esse poço aqui na frente. Não tá vendo não? Aqui, ó. Ah, achei, achei, achei. Ele tem o loot de Master Ball, Fih. Aqui, ó. Sério? É, ele pode vir algo muito bala. Eu não sabia disso, não. Entra aí, entra aí, ó. Ah, que maneiro. Só pra você falar, ninguém tem que pegar. Eu acho que não. Caramba, eu não sabia disso, não. Aqui, ó. Ah, pegaram. Ah. Talvez tenha sido eu e eu não lembro, né? Porque aqui é perto de casa. Verdade. Você mentiu pra mim? Não menti, eu juro que eu não sabia. Tá, mas que habilidade que vê esse ratão aí? Eu não sei, que eu tô com o ratão lá no computador. Ô, que cabeçudinha. Ó, mas vamos fazer o seguinte. Por garantia, você tem quantos negócios aí agora? Ah, eu tô com três Quick Ball, três Ultra Ball e uma Anciã. Tá, aqui tem uma vila também. Então vamos fazer o seguinte, vamos capturar uma pancada de Thunder Mouse pra quando a gente voltar lá, tá certinho. Tá bom. Bom, eu comprei aqui algumas Pokébolinhas e já estamos... Pegou emprestado, né? Também, também, também. Eu comprei também. Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. Ih, já estamos com todos os ratinhos. Exato, e um deles veio certinho, né? Um deles veio. Quem que é o premiado? É esse daqui, ó. Ele tá no nível de 17. Perfeito. Ele tá com a Nature Adamant. Isso, Adamant. Tá, a habilidade dele tem que ser o Technician. Ele só vai pegar quando ele evoluir pro Malshould. Então, até lá, meio que tá suave. A gente só vai ter que dar sorte, daí ele tem, entendeu? Bom, agora, sabe qual é o nosso próximo passo? Qual? Voltar para casa e fazer Curry. Fazer Curry? É, pra gente poder dar pra ele, pra facilitar a evolução, né? Ó, tem um cara fofo aqui atrás, ó. Eu tô com bastante Curryzinho aqui até. Ah, você tem? Não, pode dar isso, Curry, então. Vamos ver até que nível ele pega. Vamos ver. Ele já tá 17, então vamos ver. Você tem que escudir. Meu Deus, eu não sei as habilidades boas pra ele. Pode pôr umas coisas aleatórias. A coisa a gente muda no Movie Relin, a gente procura um depois. Ó, 21. 21. 22. Cadê? Vem aqui. 24, perfeito. Perfeito. 24? Tá. Agora, sai marretando os caras aqui, ó. Se eu não me engano, aqui... Ah, não. Eu achei que ele ia ser do seu nível, mas é tudo nível 40. Então, pô, sai marretando os pokémons que tem por aqui mesmo. Vamos ver, vamos ver. Será que ele consegue contra essa moça? Pô, talvez. Maraguito. Ó, no meu inventário, eu tenho XPK em Jesse, que é não tão grande. Eu não sei se vai dar o nível pra ele. Você quer tentar arriscar? Ah, tem aquele... Nossa, tem aquele... Deu uma boa aqui nela, hein? Não, ele é fortinho, enfim. Você quer tentar arriscar? Ah, pode ser. Ó, não sei se ele vai evoluir. Se ele evoluir, é só o pá de novo, mas tenta aí. Ai, meu Deus do céu. Ele não pode evoluir, pô. Ele tá na metade do... Eita, tá na metade? Nossa, então acho que você derrubou ele, hein? Um pouquinho... Um pouquinho menos, só. Eu acho que você vai upar ele, filho. Será? Acho que vai. Vamos testar a sorte? É. O pô. Não. Bom, tem um carinha aqui pra você marretar. Sai marretando aí a galera até ele evoluir. Eu vou marretar aqui a galerinha. Ai, meu Deus, tá evoluindo. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Meu Deus, ele vai cair no buraco desse jeito. Não, cuidado, cuidado. Meu Deus, meu Deus. Cadê o rato? Agora é uma família de rato. Tem quatro ratos. Família de rato. Mas agora é a hora da verdade. É a hora da verdade. Você evoluiu e pegou a técnica correta. Vamos dar uma olhada se a nossa família de ratinhos pegaram a técnica. A técnica. A técnica. A técnica da Eczna. Vamos ver. Pegou? 3, 2, 1 e... Pegou! Boa, Fih, boa. A técnica técnica. A técnica técnica. É. Show. Tá certinho. E agora nós vamos para o Pokémon especial. Pokémon surpresa. Pokémon surpresa? O Pokémon surpresa. Ó, antes do Pokémon surpresa, tem ali, ó, outro poço ali na frente. Outro poço? Cadê o poço? Ali, ó, outro poço ali, ó. Posso, 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 posso. Ó, tá aqui, ó. Eu quero ver se você não tá mentindo pra mim. Ih, vou pegar primeiro. Não vai não. Para. O sinuquinha valeu. Não, não. Valeu, sinuquinha, valeu. Será que tá aqui? Não. Não esquece do quê? Não tem nada aqui, não. Não tem nada. Você tá mentindo pra mim. Eu não tô. Eu gira que eu não tô. É só muito azar. Tá, mas sobre o seu Pokémon secreto aí, qual que é o papo? Pokémon secreto. Sabe onde iremos caçar ele? Aonde? Na neve. Na neve. Na neve. Do deserto para a neve. Na neve. Cara, antes disso, pega algum Pokémon seu aí. Calma assim. Só que não, pega algum Pokémon seu aí e joga pra fora. O seu Pokémon que você mais gosta joga pra fora. Ué. Pega aí, o que você mais gosta. Jogou pra fora? E o quê? Jong, pera. Pera aí, parceiro, calma aí. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não vai ter essa câmera aqui, não? Ué. Calma aí, parceiro. Calma aí que eu acho que eu tenho a outra, certo? Ué. Cochila. Ué. Aham. Aham. Ué. Ah, o quê? Calma, acho que eu preciso pegar papel também, que eu vou precisar de papel. Ué. O quê? O que você tá? O que você tá fazendo? É papel? Acho que é, né? Deixa eu ver aqui no bagulho. Tá, é papel. Ó, patchão. Ah, não, é esse. Tá, tava certo. Patchão. O que você fez? Coloca na cabeça. Mentira. Acredito. Eu achei isso aqui na vila, ó. Os papos, eu usi o filme do negócio e a minha câmera tava na minha mochilinha. Ah, entendi. Aí eu achei que era essa outra câmera aqui que eu também achei na vila. Só que essa outra aqui, na verdade, é pra tirar foto normal mesmo. Pega aqui. Aí essa outra aqui é do Pokémon. Agora eu tô com cabecinha de Impolion e ele mexe. Ele mexe, fi. Qualquer Pokémon dá pra pôr ele na sua cabeça. Que legal. Mas então vamos para o Pokémon surpresa? Vamos, vamos para o Pokémon surpresa. É o Cubichu. Eu achei ele fofinho, eu fotografei ele, ó. Olha o olhinho dele. Olha o olhinho de pidão dele. Tá caindo catarro no seu cabelo. Ah, fi, não tá caindo nada, não. Sim. Não tá caindo nada, não, fi. Não tá caindo nada, não. Mas estamos na neve. O melhor bioma que existe nesse Minecraft. E agora, fi, pra achar seu Pokémon aí, eu acho que não tem requisito também, não. Olha, é o inicial do... Não sei de quem. Quem que é o Pokémon? O Frigibá. É do Cegara. Do Cegara, né? Ele é todo esquisitinho. Parece um sapinho. Parece um sapo? Ele parece um sapinho. Ó, a versão normal do Pokémon que a gente quer, eu tô vendo que ele spawna aqui em desertos. Sim. E sempre de dia. Como a gente quer a outra versão dele, que é a versão Galar, eu vou supor que spawne de dia também aqui no Bioma de Neve. Então vai ter que esperar ficar de dia. Vamos supor que ele spawna de dia. Nossa, achei um cara grande aqui. Quem que você achou? Cadê você? É o... Qual que é o seu nome, filho? Que eu não sei muito sobre os nomes. É Ava... Ava... Nossa, o pai é muito bom, filho. Nossa. Porque ele geralmente é grande. Nossa. E se fosse o Momoswine? Aí eu errei. Não, Momoswine é pedrado, hein? Ele é grandão. Nossa, o Frigibro de um Pokémon bom. Obrigado, vou anotar. Que isso? Eu quero créditos. Obrigado, vou anotar. Eu quero créditos, tá? Ele será muito bem utilizado, amigos. O spoiler já está aqui nesse vídeo. Que isso? Ah, mas eu acho que... Ah, alguém tá aqui. Que lindo! Você não queria um desenho? Eu queria... Ai, que bonitinho. Cata esse parceiro aí também. Tá aqui, Jaqueline. Eu acho que essa versão dele é um pouco diferente. Parece, não parece? Parece um pouco especial mesmo. Mas e agora? Será que eu tenho que tirar um dano dele, né? Ah, não, não. Vai que a sorte tá aí, filho. Pokéball vai ter rodo. Ah, eu acho que não tá na... Não é o seu dele. Calma. Confia-se. Ah, ele fugiu. Tá aqui o outro que você quer. Cadê? Meu Deus. Cachorro, fica aí. Tá aqui, ó. Essa é a versão pré dele. É que você é a... Ah, é a... Ah, não. O Darumaka. Eu pensei que era a versão pré do fantasma. Não. Tá, agora. Vamos tentar pegar ele. Eu quero ele. A gente sabe que eles spawnam de noite agora. Eu vou ficar olhando o seu cachorro frente a dar de spawn. Exato. Ficou olhando o meu cachorro. Por favor. Ai, fui. Foi. De primeira. Boa, boa, boa. Agora cachorro. Volte aqui. Ó, tem mais outro cachorro ali. Tem um bebê dele ali, ó. Cadê o bebê cachorro? O bebê tá aqui, ó. Bebê cachorro. Cadê o bebê cachorro? Eu quero o bebê cachorro aqui, ó. Eu quero o nenê cachorro. Ó, aqui o nenê cachorro. Ai, que bonitinho o nenê cachorro. Eita, aí o nenê cachorro. Ai, o nenê cachorrinho. Cadê a boa? A pokémon tá aqui. Calma, nenê cachorro. Eu vou te dar muito carinho. Por favor, me aceite. Me adote. Tá aí, ó. Tá aí o nenê dog. Ai, é fofinho o nenê cachorro. Yes, foi. Temos todos. Pegou? Temos todos eles. Agora é o seguinte. Tem que agora ver a nature do seu Darumaquinha. É. Porque ele tem que vir joelho ou adamante. Tá. Agora precisamos ir pra casa ver isso aí, essa situação aí. Nossa. Não, então não vamos ainda não. Vamos capturar um monte aqui, só pra garantir a minha. Ah, entendi, entendi. Vamos lá. Se ele tiver, a gente vai ter que voltar pra cá depois. É verdade. Vamos dar uma boa olhada. Ver se a gente acha alguns mais. Estamos de volta em nossa casinha. Já estou com todos os Darumakas aqui do meu lado. Todos os Darumakas do seu ladinho? É, tem alguns caras aqui no PC, mas estamos com a maioria. Tá, show, show, show. E um deles é Jolly Jolly. É Jolly Jolly? É Jolly Jolly. Tá, show. Ó, eu estou procurando aqui no Google e quando ele evolui, ele só pode ter duas opções. Ele vira ou a habilidade Zen Mode ou a Guria ou sei lá o quê. Tá. A que a gente está procurando é a Guria ou sei lá o quê, mas eu imagino que mesmo vindo do Zen Mode, ele pode ser bom. Sei, sei. E para evoluir ele, é nível 35. 35? É, mas não vai ser um BO, porque olha só aqui fora a nossa plantação de coisa para Curry, está lotada. Curry. Eu já estou com os Curry aqui, ó. Toma. Ô, boa. Dá aí para ele. Nossa, mas já está chegando 35 de novo. Ô, Curry é muito roubado, né? Facilita muito porque são... Curry é, pior que Curry é. Nossa senhora, é muito broken, velho. Muito, muito broken. Vamos aqui, Curry. Toma Curry. Já está no 30. Que nível aí? 31, boa. Tem quantos Curry ainda? 32, 29. Ai, eu bati nele. Desculpa, filho. 34, 35. Ué, ué. Ué, estou 36 já. Ué. Ué. E aí, consultor Pokémon? Ah, parceiro, vi errado, família. Desculpa. Eu vi o do Darmanitão normal. Ih, ainda vai ter que voltar para o gelo. Por quê? Porque ainda vai ter que pegar mais cestone para dar esse engomadinho. Nossa, a gente tem que dar mais cestone para ele? Olha o jeito que ele fica, não parece um trombadinho. As pernas abertas. Parece um trombadinho. Não é possível, não, cara. Ele está preparado para qualquer momento cometer um delito. A carinha dele. Sério, é um trombadinho, filho. É um mini meliante. Nossa, mas a gente vai ter que voltar para o gelo. Nossa, a gente vai ter que voltar para lá e caçar um mais cestone, velho. Porque, realmente... Não tem aí, não, né? Eu acho que só tem uma Firestone. Não, não tem aqui, não. Eu estou caçando também, não tem, não. Ah, esse stone aqui, dá para juntar? Dá para juntar shard. Se dá para juntar shard, então deve ter minério. Ai, meu Deus do céu. Se tem minério, provavelmente só deve dar para achar lá nas cavernas embaixo do gelo. Bom, me arruma uma picareta aí. Bom, está suave. Eu também marquei lá o minimapa onde quer. Então, a gente sabe onde é. Ó, esse cabeçudinho aqui, ele falou que talvez... Tem que eu acabeçar. Ah, talvez venha aqui nessas raids. É, eu fui ver que tinha na raid para a gente poder minerar, encontrar o minério e tal. E eu descobri que esse minério não é tão fácil de achar. Se não for por aqui, tem alguns pokémons que dropam também, que a gente pode caçar. E também usando uma habilidade de pokémon nas árvores ou pescando. Mas em raid pode vir também. Então, vamos tentar aqui. Entendi. Cadê, cadê? Ué, a raid acabou? Não, está indo ainda. Ué, não consigo clicar? Não é. Ah, está ali em cima. Nossa, os caras mó cabiçudos. Nossa, eu pensei, nossa, essa raid é diferente, né? Para a de gelo é diferente. Sabe aquela pedra ali é a que evoluiu o Glacium? Tem que estar perto? Será? Não, acho nada a ver, né? Talvez, isso é verdade. Talvez aquela fosse a pedra que fazia o shard lá. Fim, estou aqui em cima. Ai, eu estou quase. Vem, sinuquinha, vem. Me ajuda. Ai. Boa, sinuquinha. Ó, ó, ó. Vamos embora, entra aí e dá. Nossa, pior que eu só tenho coisa. Só tenho pó, Léo? Só que seja bom nisso. Ah, pode crer, mas está suave, está suave. A gente consegue o Earthquake aqui na cabeça desse carogonal. Se tudo der certo, ele já vai de berço agora. Opa. Nossa. Ele deu super efetivo no empolho. Nossa, me marretou também. Nossa. Que isso. Carogonal top 20, pô. Que isso. Caraca. Não, não. Estamos bem, filho. Estamos bem. Nossa senhora. Nossa. Ô, ô. Calma aí, a chance existe. Vamos, galera. Vamos, o ishuashi. Vamos, mas voltamos, voltamos. Vamos, botes. Aí, ó. Voltamos, voltamos. Do seu lado. Boa, Dalí, 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 Dalí. Calma, ó. Pra mim não veio aqui, não. Never melt. Ai, se é, não. Ó, mas tem outro aqui do lado. Tem, né? Tem, né? Vamos ir nela. Delly Bird. Eu adoro Delly Bird. Você gostou mesmo, né, Leão? Se é o Papai Noel? Eu gosto Delly Bird. É, eu gosto Delly Bird. Vamos. Vamos embora. Agora, eu vou escolher aqui. Já foi? Já, pode. Pode startar. Vamos ver aí se vem aí uma peça ou talvez a pedra toda, né? Aí seria a Bama, a pedra toda, hein? Nossa, o Delly Bird cabeçudo aqui. Olha. Ah, vamos. Nossa, que cabeção. Ele tá gigantamax. Ele tá. Vambora. Ok. Tamo indo. Tamo indo. Tamo indo. Tá quase. Vamos, vamos. Já foi metade da vida. Já foi. Boa. Boa, assolado, assolado. Nossa, pedra pra pancada de coisa. Nossa, mais nada. Nenhuma delas é a pedra. Vou até tentar pegar ele aqui, ó, né? Vai que vem. Eu vou tentar pegar pra te dar qualquer coisa. Ah, o meu não veio. Eu sou muito azarado nesse negócio de raid. Meu veio. Bom, o que é isso? O que é isso, parceiro? O que é isso? Eu posso ir te dar, tá bom? Eu aceito, eu aceito. Ó, mas é o seguinte. Eu vou procurar aqui no Google os pokémons que dropa o nosso negócio porque, viu, eu acho que caçando aqui nas raids, eu não... Eu também acho que não vai dar muito bom. Não vai dar muito certo, não. A gente tava aqui andando. Olha isso aqui! Meu Deus, que estrutura é essa, cara? Quem que fez isso aqui? É um barcaço. Ô, você tem alguém que voa pra você poder usar? Não tenho. Bom, outro dia. Nossa, ela vai ter que fazer a ponta de terra. Não. Qual o que? Qual que é o seu plano? Não sei. Eu falei outro dia, a gente veio, a gente é um pokémon pra dois, velho. Nada, Fih, vamos agora. Ô, mas em outra parte, lá no negócio de pegar o Shard, a gente descobriu que dá pra pegar com o Sun Slash. Sim. E com os pokémons versão Alola, tipo o Gulpix e tal, assim. Exato. Mas primeiro, vai que ali, por algum milagre, tem a pedra. Nossa, será? Ia ser absoluto cinema. Será? Ó, eu vou começar a fazer aqui, ó. Eu não garanto quando a gente chega, mas a gente chega uma hora. Não, tá bom. E na hora a gente chega, se não queira. Chegamos no navio. Chegamos, Fih. Ó, abrindo aqui, ó, a porta. Vamos ver. Ah, tem uma escada. Tem uma escada. Nossa, uma romba ali na porta pra nós entrar. Você não ouviu a escada? Não ouvi. Nossa, que estrutura da hora, velho. Será que tem coisa aqui em cima? Olha, é uma equipe Rocket. Tem um moço aqui. Nossa, tem ferro pra caraca aqui também, hein. Tem equipe Rockets aqui. Eu acho que essa daqui é uma das... Será que é a Plasma? Eu não lembro. Nossa, Plasma Leg. Nossa, é assim mesmo, pai. Muito bom. Caraca. Caraca, reconheci a equipe Plasma, Fih. Nossa, tem bastante roupa deles. Tem bastante roupinha? É, deles, né. Ah, tem pão aqui, filme, mas pedra do gelo. Vocês não teriam não, né, moço? Não tem. Ah, ICJ eles têm, mas Jane é pedra. Não tem, né? Porque eles não têm, né? Ó, tem uma cama azul, se quiser, aqui, pro senhor. Uma cama azul? Que ó. Pega pra eu, pega pra eu. Aqui, ó. Pega pra eu, pega pra eu. Meu inventário tá cheio aqui. Eu também, por isso que eu tava falando. Pra você pegar. Ó, tá, peguei do mesmo jeito aqui. Ó, tem colorido. Ó, tem river azul aqui, pro senhor. Ó, pega, pega, pega. Roba aí, Fih. Roba aí, roba. Ó, aqui tem um boss. O boss é o N, pô. Ué. É o N, campeão de novo, nova shape. Mas dá pra roubar isso aqui. Não sei o que que é isso. Agora é nosso. É pra mostrar foto. Ó, TV com Mewtwo. Agora é nosso, Fih. É o nosso, posso display. Bom, não tem muito nada de banque não, Fih. Saudade de uma... Ó, tem uma picareta aqui, se quiser alguma coisa ali. Saudade de uma, né? Ai, se estou... É, a gente vai ter que pegar mesmo derrotando os pokémons de gelo. Se você entende bem como é derrotando, então já pega o machado aí, que tem umas coisas resolvendo. Nossa. É, é, Seruquinha, desse jeito. Que isso? Yeah. Temos a nossa primeira vítima. Temos a primeira presa, Seruquinha. Tadinho. Nossa, eu adoro esse pokémons, Fih, mas ele tem chance de... Ai, eu droppou dois. Ai, calma, aqui é o toco cheia. Ice Stone Shard, isso, dois. Isso, são dois. Tá perfeito. Nossa, que bicho feio. Estamos proibidos de derrotar a Khabib Chuu, porque eles são muito bonitinhos. Meu Deus, que bicho feio. Eu acho que ele não droppa não, Fih. Eu olhei a T-Galark. Nossa, achei que foi. Eu achei que era por um segundo aqui, ali. Bom, vamos procurar mais Sun Tree e vamos fazer a pedra. Quer dizer, Sun T-Lash. Conseguimos aqui as Ice Shards, mas... Foi inesperadamente muito fácil. Temos aqui os Articuno. Desculpa, Deus, Articuno, mas eu tô roubando aqui uma parte do seu monumento. Para de roubar os Articuno. Fih, ó, vem cá, desce aqui. Eu tô vendo aqui, ó, o santuário dele. Ai, tem a florzinha que eu gosto, é minha florzinha favorita, tá vendo? Eu não, Tadinho. Ele tá aqui. Ó, você acha que ele vai notar que mudou? É tipo pegar coisa de tudo. Não, faz isso não. Ó, desce aqui. Você acha que ele vai notar? Eu acho. Ele não vai notar, tá lindo? Aham, mas eu já fiz. Boa. Agora é só aplicar aí no Nelsinho. Ó, mas temos ele aqui. Boa, aplique pro Nelsinho. Toma, Nelsinho. Vai, Nelsinho, esse é o momento, Nelsinho. Nelson, Nelson, Nelson. Nelson, 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 Nelson. Que quebrou? Que pistão que o Nelson tem, meu Deus. Ele é o mini Nelsinho. Ele é minúsculo. Ele é pequeno? Ele é pequeno. Ele é o Nelsinho. Ele é realmente o Nelsinho. Nossa, é o Nelson cabeçudo. É o Nelson cabeçudo pequeno. Então eu renomei ele pra Nelsinho. Eu vou renomear ele pra Nelsinho. E ver que a Viridica ele veio e... Meu Deus. Nossa, ele é rapidaço. Que isso, cara? Como é que muda o nome? Você vai ali no Pokémon, status, aí clica naquele R ali do lado. É, o R minúsculo do lado do nome dele. Ah, achei. Aí, achou? É Nelson. Nossa. Nelson. Aí, o Nelson, aí, ó. Podia ser até Nelsinho. Não, Nelson. Não pode ser Nelsinho? Não. Aí, tá aí, ó. Grande Nels. Vê que habilidade ele veio. Aparece. Vê que habilidade o Nelson veio. Tinha medo. Eu fui, eu nem vi. Ele veio com o Gorila Tadik. Pô, certinho, então. Certinho. Ai, ai, o Nelson. Esse Nelson que a gente queria. Nelson, Nelson. Venerem o Deus, Nelson.